Talvez você que está me assistindo nessa hora, já deve ter desistido de orar. Ou por diversas vezes você orou e não teve resultado, não teve mudança, nada aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa, a oração ela tem poder. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 15, diz que a oração tem poder para curar. A oração da fé curará o enfermo. A oração tem poder para até mesmo ressuscitar mortos. Primeira Reis, capítulo 17, verso 22, diz que Elias orou e o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino reviveu. A oração tem poder de fazer com que Deus venha suprir as nossas necessidades. Mateus, capítulo 21, verso 22, diz que tudo quanto pedirmos ao Senhor, crendo, o receberemos. A oração tem poder de mudar o tempo. Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que Elias orou para que não chovesse e durante três anos e meio não houve chuva sobre a terra. Sabe qual é o segredo? A Bíblia ainda diz que Elias era um homem como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, mas que ele, Elias, orou para que não chovesse. E durante três anos e meio não houve chuva sobre a terra. E que Elias novamente voltou a orar para que viesse a chuva e veio chuva sobre a terra. O segredo está é que nós não somos como Elias. Nós não oramos como Elias. Nós não temos uma vida de intimidade com Deus como Elias tinha. E as nossas orações são orações circunstanciais. A nossa oração precisa ser uma oração com intensidade, uma oração com fervor, uma oração com coração quebrantado, uma oração com direção e com fé, uma oração com certeza de que Deus se manifestará em nosso pavor. Creia nisso e que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Palavra Online, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Que a paz de Jesus venha inundar o teu coração neste dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.